São poucas as pessoas que se preocupam com estas coisas. Alguns não se preocupam porque estão muito ocupados com coisas que não existem, mas estão ocupados. Se ocupam a vida inteira com coisas que não têm o menor sentido. Agora, outros também não estão preocupados porque internamente já têm uma resposta. É que ela ainda não chegou bem no consciente, mas a gente sabe que lá dentro está tudo bem, que lá dentro está tudo em ordem. E quando a gente tem esta impressão que lá dentro as coisas estão bem, a gente não precisa saber muito. Então, ou a gente não faz estas perguntas quando é inconsciente, total, quando não está vendo nada. Ou então não faz estas perguntas quando começa a sentir que as coisas estão bem. Então, se as coisas estão bem, não vem nem força para fazer certas perguntas. Porque a gente, no fundo, sabe que vai saber o que é. No fundo, sabe para que está aqui. Mesmo sem saber racionalmente, no fundo se sabe. Então, precisa que realmente a gente esteja perguntando isso. O que é que eu sou? E não ficar afirmando coisas sobre si próprio que não são. A humanidade está tão longe desta realidade, que uma pessoa tem a coragem de dizer, eu sou filho de fulano. Ou eu sou pai, não é? A gente não fala isso. Eu sou amigo de fulano. Quem é você? Eu sou José. A gente chega a este ponto. Eu sou brasileiro. Essas coisas. Isto tudo mostra o quanto nós estamos longe da realidade. E com que nível de coisa a gente se identifica. Então, perguntar realmente o que sou eu, é algo que tem uma força enorme. Uma energia real, criativa, que tem uma energia espiritual muito grande. O que sou eu? Se a gente pergunta isto realmente querendo saber o que é, o que é mesmo, isto começa a mudar muito as coisas. Isto muda mais do que atos aqui fora. E aí E aí E aí E aí